Fala aí, gênio! Renan Lopes aqui do Projeto Estudo Áudio. No vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre a utilização de cornetas redondas e retangulares, né? Pra análise aqui desse vídeo, a gente tá usando, então, a tão famosa 1450, que é uma corneta aí da JBL pra drivers de 2 polegadas, que o pessoal já tem bastante costume de utilizar. E nós também vamos usar a LTS, uma corneta do nosso parceiro Lourinho, lá de Fortaleza. Então fica com a gente nesse vídeo, que lá no final dele você também vai ouvir as duas tocando, beleza? Pra começar, a 1450, então, ela é uma corneta que a gente tem ela numa altura de 12 centímetros, tá? E ela tem a boca dela de 16.5 por 18, tá? Então ela tem uma altura considerável, né? Assim, ela é relativamente pequena, por isso que muita gente gosta de usar ela, além de uma certa agressividade que ela apresenta. É uma corneta que tem uma abertura exponencial, se a gente perceber, ela não é exatamente reta às paredes. Ela tende a ter uma abertura, o que melhora consideravelmente a distribuição do sinal no ambiente. Já a gente falando da LTS, ela já é uma corneta que tem uma profundidade um pouco maior, ela é de 14.5 centímetros e ela tem 15 por 19, né? Então 15 na altura, 19 na largura. É praticamente o tamanho da maioria dos drivers que a gente usa. Os drivers são de 200 milímetros, né? 20 centímetros, então ela tem quase o tamanho. Aqui já é um pouquinho menor e a ideia aqui, né? Do lourinho lá da taxista, é a gente poder ter uma área um pouco maior, ou seja, ter uma boca um pouco maior com o objetivo de ter respostas mais de baixa frequência, né? Então ela é uma corneta que tende a descer um pouco mais, tá? Se a gente ver aqui nas respostas de frequência, nesse primeiro momento eu estou utilizando o Clio para fazer a medição, você pode ver que tem uma comparação das duas respostas, né? Então a resposta em branca é a resposta da corneta LTS, enquanto a verde é a resposta da 14.50. Então nota que realmente na baixa frequência, né? A LTS, a quadradinha, ela tende a ter um pouco mais de baixa frequência, enquanto na alta elas são relativamente parecidas. A LTS aparece um pouco mais, ela tem um pouco mais de eficiência, né? Aqui na alta frequência, enquanto a 14.50 já não tem tanto. Aqui nessas outras duas respostas, na laranja e na amarela, a gente está medindo então com 45 graus de abertura. Deixa eu fechar essas outras duas aqui para você ver, ó. Então aqui já é com 45 graus de abertura, a amarela continua a LTS, enquanto a laranja é a 14.50. Então nota que neste caso a 14.50 tende a ter um pouco mais de SPL lá em alta frequência. Então essa medição que você acabou de ver aqui no Clio, a gente fez as medições retas, né? E depois fizemos a medição, elas um pouco de lado, tá? Para que a gente pudesse entender a abertura. E fica claro que na alta frequência a 14.50 acabou aparecendo um pouquinho mais, justamente por causa dessa abertura exponencial, tende a ter mais abertura. Enquanto a LTS, ela por ter essas paredes um pouco mais reta, tende a ter o tiro mais longo, mais central, e não abre tanto. Então nota que dependendo da característica, do que você busca, aqui a gente vai tender a ter um pouco mais de abertura, enquanto aqui a gente vai tentar a ter um tiro mais longo, mais de frente para o sistema de som. O SPL foi relativamente parecido das duas, nota que são cornetas relativamente parecidas, e aqui teria a vantagem de descer um pouco mais. Mas aproveitando a oportunidade, eu sei que muitos de vocês que assistem aqui o canal utilizam geralmente o Smart para fazer a medição. aqui eu fiz no Clio, porque é um equipamento mais de laboratório, né? Essas medições que você acabou de ver, foi feito com 2.83 volts, porque a gente está usando aqui o driver da Triton, o TR505, parceria aí, o Sandro, que é representante aqui do estado de Alagoas, ele faz boa parte do Nordeste com a Triton. Ele disponibilizou para a gente esse driver aqui da Triton, para a gente poder fazer todos os nossos testes. E como a gente está falando de um driver de 8 ohms, foi aplicado 2.83 volts em ambas, né? Então, se você perceber, estão chegando aí perto de 106 dB, mais ou menos, no tipo de medição que a gente está fazendo aqui. Mas, voltando aí para o fato de você utilizar muito mais o Smart, né? Para fazer as medições, eu acabei utilizando aqui também algumas medições. E se você perceber, ó, aqui nós temos então a resposta verde, é a LTS, né? A corneta lá do lourinho. Isso aqui em full range, sem nenhum crossover aplicado, enquanto essa curva aqui mais roxa, a gente está falando da 1450. Então, mais uma vez, a gente comprova que nas baixas ela tem uma diferença bem expressiva. Algumas variações aqui na região entre 1000 e 2000 Hz, e na alta frequência elas são basicamente a mesma coisa. Depois eu fiz a aplicação do crossover em ambas, né? Eu vou apagar as outras respostas aqui. Mas eu fiz a aplicação do crossover, então, nota que com o crossover aplicado, aquela vantagem que a LTS tinha na baixa, meio que se equipara na 1450. Existe uma variação entre elas ali em 1200 Hz, né? A 1450 fica um pouco acima, enquanto a LTS fica um pouco mais acima ali na região dos 1700 Hz, né? E na alta frequência ambas têm características bem parecidas. Então, a gente nota que são cornetas com características bem parecidas, mesmo com o crossover aplicado. Lembrando que essa medição foi feita em plano terra, né? A gente fez a medição da LTS em plano terra, apoiada em cima de uma mesa, assim como a gente fez a comparação exatamente igual da 1450 também na mesa, né? E já vou deixando claro aqui, tá, cara? A madeira não absorve alta frequência, principalmente que a gente está falando da madeira que tem um tratamento, né? Fica tranquilo, não está absorvendo. Esse tipo de medição é um tipo de medição chamado em half space, né? Que seria plano terra, para que a gente evite uma das reflexões. Então, o microfone, como você viu na imagem anterior, é apoiada exatamente na mesa, para que a gente não tenha essa reflexão de primeiro plano. Então, a gente consegue ter uma resposta um pouco mais natural, sem a necessidade de uma câmera anecoica. Volto a ressaltar, as respostas foram relativamente parecidas. São duas cornetas que têm comportamentos bem parecidos, porém, a 1450 abre um pouco mais, enquanto a LTS tende a ter um tiro mais longo, ela tende a trazer um pouco mais frontal. Uma das vantagens que eu vejo na LTS é o fato dela ser mais fechada, né? Se você observar, ela tem uma angulação menor no sentido vertical. Ela contribui para que eu não jogue tanta energia para o chão e para o céu, né? Afinal de contas, não faz muito sentido eu estar perdendo energia jogando para o céu e para o chão, se o meu objetivo é que o som vá realmente para frente, enquanto a 1450, ela já é... O fato dela ter o mesmo comportamento, né? Tanto para o sentido vertical quanto horizontal, ela vai acabar gastando muita energia jogando o som para cima e para baixo, o que seria um pouco desnecessário na minha concepção. Ela tende a ter mais abertura nos dois sentidos, enquanto aqui tende a ser mais fechado, o que acaba facilitando também na hora de fazer um acoplamento vertical, porque a gente não quer que a energia de um driver, né? Que vai em cima do outro, acaba atrapalhando entre eles e isso é um dos recursos que a LTS acaba tendo benefício, né? O fato dela não abrir tanto para cima e para baixo, ela permite com que eu tenha um melhor acoplamento entre os drivers e um não vai estar invadindo o som do outro. É claro que eu fico imaginando que por vídeo é um pouco mais complexo de você tomar decisão na hora de ouvir. A gente vai botar agora aqui no final as duas tocando para que você mesmo tira a sua conclusão. É muito complicado para mim dizer qual é a melhor, porque na minha concepção ambos têm os seus benefícios. Eu tenho uma tendência muito grande pela ETS, primeiro porque as mudanças que o Lourinho fez foi justamente por causa da necessidade que a gente via de mercado, aumentar mais a área de boca, melhorar um pouco da baixa, melhorar o acoplamento entre os drivers, então eu estaria sendo tendencioso na minha opinião. Então por isso que eu prefiro que você ouça os dois drivers tocando e já aproveita e embaixo do vídeo coloca o teu comentário, né? Qual foi delas que você achou melhor? Sugiro que você coloque um fone de ouvido, porque vai facilitar para que você possa decidir qual das duas é mais interessante. A gravação foi feita utilizando o ECM8000, então a gente está usando um microfone de medição próprio para esse tipo de coisa, para que você possa ouvir com mais detalhe a diferença entre elas duas. Mas não esquece, não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou, qual é a sua decisão entre os dois drives. Não esquece de se inscrever aí no canal, a gente quer procurar botar mais vídeos, né? Trazer com muito mais frequências vídeo aqui para o canal, então por isso que é importante a tua participação, compartilha, mostre para o teu amigo que está decidindo se ele vai usar uma corneta redondinha, uma corneta quadrada lá no sistema de som dele. Não esquece de marcar o sininho, coloca o teu like se tu gostou do conteúdo, que é muito importante para fomentar o canal, para a gente continuar trazendo ainda mais informação. Espero você no próximo vídeo, um grande abraço e até depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que seria a ser a polícia? Tônica da Brava, esse combate dos paredeóis Gravado a esse dia da noite Vem pra cá me ditar, vem fazer o que eu mandar É bola bem gostoso e vai descer, tô sem parar Já tô só comigo, cada vez o que eu mandei É bola bem gostoso pra mim